Fala galera, sejam bem vindos ao canal, sejam bem vindos a mais um vídeo de Don't Starvish Pracket Dicas Hoje trago o vídeo de como se preparar e enfrentar o boss da estação Hurricane, que chama-se Seenado Uma mistura louca de foca com o tornado que foi implementado na última atualização Primeiramente temos que ter uma arma de mão que não seja arremessável, pois não mob suga a arma que arremessarmos nele Eu aconselho ter a Cutlass Supreme e uma armadura de madeira e também o essencial, o chapéu de barbatana de tubarão Para termos mais velocidade para correr do boss, então é somente isso que nós precisamos galera, desses 3 itens O chapéu de barbatana, o Cutlass Supreme e uma armadura qualquer aí, a melhor que você tenha em mãos Certo? Então vamos lá para o boss e bora lá! Bom galera, vamos aqui enfrentar então o Seenado, né? Seenado Ó, quando ele fizer essa magia aqui galera, sai de perto dele, sai correndo, corre para bem longe, né? Usa aqui o Slick Hat, né mano, que é aquele chapéuzinho que eu falei para vocês aí de tubarão, certo? Quando acabar, vocês vem aqui e sai de perto dele, que ele vai bater uma vez, aí vocês batem duas vezes e sai de perto, certo? A gente vai fazer isso aqui até matá-lo, a gente vai bater duas vezes e sai de perto e é essa forma que a gente vai enfrentá-lo, mano Quando ele começar a carregar o poder dele, a magia dele mais forte lá, essa magia aí, mano sai de perto, sai para muito longe, deixa ele sumir da tela, certo? Para a gente não ser sugado e perder nossas armas e perder muito do nossa armadura ou do nosso life, mano Porque tira muito sangue aquilo, velho Ó, a gente pode bater três vezes, né? Mas é mais complicado, né? É melhor bater só duas vezes mesmo, que é mais tranquilo, eu tentei bater três vezes ali e tomei um dano, mano Então é só melhor a gente bater duas vezes e não tem dificuldade nenhuma Tá, deixa eu sair de perto agora porque a gente está fazendo essa fita dele aí, né? Essa magia poderosa dele Daqui a pouco ele vem para cá, mano, eu não vou chegar muito perto não Aí tem um save bem agora Eu sou bem doido, né? Tô enfrentando ele perto da minha... Ah, eu tô batendo ele três vezes, mano Só duas só Mas vocês viram aí, né? Que foi fácil, mano Para enfrentá-lo e agora quando a gente mata essa foca aí Essa foca do caramba, vem a... instantaneamente já vem o... Esse mob aqui, esqueci o nome dele, mano Caramba, o Krampus, mano O Krampus é, porque como a foquinha é uma foquinha tranquilona, né, mano É um mob... não é um mob... um mob ofensivo Então aumenta muito a nossa... a nossa maldade e o Krampus aparece Então, o jeito de matá-lo é dessa forma, galera A gente bate duas vezes no mob e sai de perto dele Duas vezes e sai de perto Quando ele carregar aquele ataque poderoso dele A gente sai para bem longe Para ficar longe da visão dele Para não ser sugado, certo? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like Se não é inscrito no canal, se inscreve aí Eu vou ficando por aqui E é isso aí, até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Tchau